Seu amor é o que levamos para a vida, o que nos ensina, orienta, alimenta, acolhe, renova a confiança de que todo dia pode ser melhor e mais feliz. Uma nova experiência, uma festa no coração. Seu amor é certeza de ter para onde retornar, direto ao ponto de partida, onde também tudo começou. Seus braços, uma homenagem às mães, nosso ponto seguro. Seus braços, uma homenagem às mães, nosso ponto seguro.